Olá pessoal, aqui é do canal Digitei e hoje eu vou ensinar para vocês como você consegue recarregar o seu pré-pago da Sky. Então se você precisa de mais diversão, quer conseguir ver alguns filmes bacanas, algumas coisas legais no pré-pago da Sky, fica comigo aqui que eu vou mostrar como você recarrega ele. Então primeiramente, vamos bem rápido aqui, você vai entrar nesse site que eu vou botar aqui para vocês, sky.com.br barra sky pré-pago, tá? Esse é o link aqui para você entrar no site. Caso você queira, primeiro link da descrição aqui, é só clicar nesse primeiro link que está aqui embaixo, ou nesse izinho que está aqui em cima, você já vai dar na nossa página aqui, digitei.com que é no nosso site. Você rola a página até o meio e clique aqui, em cima dos filmes. Já vai abrir a página que você vai fazer a sua recarga aí no site da Sky, tá? Bom, então entrando no site da Sky, nós temos aqui as opções. Vamos baixar aqui, nós temos aqui R$14,90 por 3 dias, R$26,90 por 7 dias, R$43,90 o plano super aqui por 15 dias e assim vai, R$30 e recorrente, tá? Tem vários planos aqui, tem o super, tem o top, o mais completo aqui para a família, são 163 canais. Eu tenho um, no final desse vídeo aqui, vídeo nosso, que mostra todos esses planos aqui, tá? O super, o top, qual o melhor escolher. Mas caso você tenha aí um para pré-pago, você utiliza então assim, ok? Então é bem fácil, escolhe o plano aqui, vamos dizer, 3 dias, ok? Clica aqui em recarregar, vai abrir aqui a parte da recarga, você vai botar o seu CPF, não sou robô e vai dar continuar, tá? Na próxima página você vai botar o número do seu cartão de crédito e vai fazer a recarga através desse site. Perfeito, pessoal? É assim que você consegue recarregar um plano pré-pago da Sky, direto aí, pelo seu celular ou pelo seu computador, ok? A Sky realmente é o melhor entretenimento, direto na sua casa, com uns preços bem bacanas aí, e com a opção de recarga, que é bem legal também, ok, pessoal? Então se gostou aí, deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e até a próxima!